Música Nós vamos precisar de bala de caramelo, chocolate, manteiga, leite condensado, marshmallow, amendoim e forminha para ovo de páscoa. Vamos começar levando o amendoim para o forno e depois colocar em um pano de prato, para tirar todas as casquinhas. Você pode comprar um amendoim sem casca para facilitar. Depois iremos colocar uma colher de manteiga na bala de caramelo e levar ao micro-ondas para derreter. Em seguida acrescente duas colheres de leite condensado e duas de leite para ficar mais líquido. Acrescente o amendoim e reserve. Em outro recipiente derreta o marshmallow e acrescente uma colher de manteiga e duas de leite condensado. Faça a casca do ovo e leve ao congelador. Em seguida coloque o caramelo e o marshmallow. Finalize com o chocolate derretido. Leve ao congelador e está prontinho. Leve ao congelador e forte. Legenda Adriana Zanotto